Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô, alô Todas as tardes aqui na sua Antema 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? É do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral É desta que todos vamos ficar ricos Eu sei, é um dos grandes sonhos da humanidade É ficarmos ricos com pouco esforço Isso, na verdade, isso não existe Isso não existe, não é? Nós trouxemos hoje uma pessoa Ouvindo-te da Praça da Praça da Figueira Que se chama Ariana Nunes Que na verdade vive em Amsterdão Mas é da Moimenta da Beira, não é? Te vires lá há quanto tempo? Vivo há dois anos, desde 2019 Tu tens um canal de Youtube Que se chama Renda Maior Exatamente E que tem 40 mil seguidores Onde tu falas justamente de finanças És uma educadora financeira Sim O que é que uma educadora financeira faz? É assim, vamos cá ver Eu iniciei o programa com uma provocação No fundo, todos nós gostávamos de ter mais dinheiro Mesmo aquelas pessoas que já têm muito Querem ter mais O dinheiro vicia, não é? Bem, nem todos Há pessoas para as quais Chega uma determinada quantia Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas Gostava de ter mais dinheiro do que o que tem Mas Há seguramente alguns mitos Olha, um deles é Quem não tem dinheiro não pode investir Isso é um dos grandes mitos Sem dúvida Mas a partir daí faz sentido Se não tens dinheiro vais investir em quê? Antes de mais, vou brigar aqui O famoso Alvin Eu acho que Portugal inteiro conhece E para mim é excelente estar aqui hoje Por isso fico sempre emocionada Porque, como eu te disse Eu acompanho a Prova Oral desde medo Portanto, no Movimento da Beira Nós não tínhamos assim tantas rádios E a Antena 3 era uma delas E por isso comecei a ouvir os primeiros episódios da Prova Oral Fico sempre contente com isso É ótimo Melhor, foi o facto de ter Ainda por ser uma pessoa que me pode ensinar A investir o meu dinheiro Que não existe, não é? Olha, mas antes de mais Deixa-me só dizer Estamos a falar do meu livro Mas eu tenho que falar do teu Neste caso o título é muito sugestivo E acho que é uma excelente história Eu não vou dizer que é uma história de amor Eu interpretei aquilo de alguma forma Mas acho que sim Principalmente por ser adolescente Que era quando nós fugimos Tu não estavas em casa Exato O livro chamava-se No dia em que fugimos Tu não estavas em casa Pronto Correção Mas eram as minhas cartas de amor Foi muito bom A uma namorada de então Porque agora não vou falar Não Mas olha, há uma outra coisa É que tu também tens uma história de amor Tu vais casar Tens uma noiva à tua espera Tenho uma noiva à minha espera A minha misterdão É holandesa? Não, não É portuguesa E neste momento está-nos a ouvir Do Porto E deverá estar com a avó O que me torna tudo mais especial Mas a verdade é que vou casar No próximo mês de maio E acho que Provavelmente ninguém sabe De parte dos subscritores Mas sim Tenho uma relação E a minha relação Neste momento é com uma mulher Olha, já agora Ela está a viver contigo em Amsterdão Ou não? Ela está a viver comigo em Amsterdão Ela trabalha lá Se não tivesse aí a começar a viver Não, teria que ser Não, mas aqui o que acontece É que ela vive lá Porque saímos daqui em Casal Ela teve uma oportunidade de emprego muito boa Da área financeira também O que é que ela faz? Olha, isso é uma boa questão Porque o nome é Financial Controller E eu não consigo te arranjar Uma tradução em português Mas as pessoas que são da área conhecem É, controladora financeira É, parece uma coisa assim desse género O nome em cima é de algum receio Alguém que nos controla financeiramente Sim, ela era auditora Depois ficou como controladora financeira Se podemos chamar assim Sabes que Por vezes Essa figura existe Mas eu acho que a grande maioria Das pessoas não a usa muito Que são uma espécie de Conselheiros Financeiros Não é? Alguém que Que nos ensina A aplicar as nossas As nossas finanças Até porque A forma tradicional Como o fazíamos A ideia Generalizada De que deixávamos o dinheiro no banco E ele ficaria a render Isso já não existe Isso acabou Não, neste momento Se nós deixarmos o nosso dinheiro no banco Vamos estar a perder para a inflação E basicamente o nosso poder de compra Vai diminuindo Conforme o tempo vai passando Porque as coisas ficam mais caras E se nós guardarmos O nosso dinheiro Provavelmente Vocês não podem ter tanto dinheiro Como estariam neste momento a utilizá-lo Quem é que não concorda nada com isso? Os bancos Sem dúvida Porque são eles que ganham Efetivamente Isso é verdade O que é que aconteceu Para chegarmos A uma mudança de paradigma? Olha Eu acho que neste momento Acho que as pessoas também ficam um pouco fartas E eu sou de uma geração Os milenial Que acabam por ficar muito insatisfeitos Com o seu trabalho Com aquilo que têm como vida Já ninguém tem paciência Para estar anos e anos no mesmo trabalho Coisa que acontecia com os nossos pais Com os nossos avós E agora com o dinheiro Nós podemos ter aquilo que se chama Poder de escolha Eu podia dizer Se quero estar aqui Se tinha de estar em outro sítio E trabalhar por conta de outra E que nem sequer me podia deslocar E ter essa vontade De poder escolher o que fazer Acaba por lidar muito com o dinheiro Só que o problema É que quando é um foco de dor As pessoas normalmente Fogem desse foco de dor E normalmente o dinheiro é um problema E não deve ser um problema Deve ser uma solução E efetivamente nós temos que mudar isso E mudar com investir com pouco Mas antes disso ter uma proteção Aquela nossa rede financeira Para ser uma reserva de emergência Porque a vida acontece Ora, ainda não percebo Então o livro chama-se Multiplique o seu dinheiro Ou chama-se Renda Maior? O livro chama-se Multiplique o seu dinheiro E o canal é Renda Maior Portanto nós juntamos aí tudo Que é para dar um pouco Daquilo que é o efeito do livro Que é um guia Um passo a passo Para que as pessoas Tenham um fio condutor Porque as pessoas chegam ao canal E dizem assim Olha, mas por onde é que eu começo? Ou qual é o primeiro vídeo? E agora? Eu ponho o meu dinheiro já? Qual é a corretora? Qual é o produto financeiro? Então eu criei um livro De maneira simples De maneira orientada Para que as pessoas Podessem viver o meu percurso Porque eu sou A história negativa E depois a história positiva Digamos assim E utilizo depois também Os ensinamentos dos especialistas Para se começar aqui A fazer alguma coisa de jeito Ariana, já vais contar a tua história A nossa convidada de hoje Tem um canal de Youtube Que é muito bem sucedido Tem 40 mil seguidores Depois desta emissão Terá muitos mais Tem agora um livro Que se chama Renda Maior Multiplique o seu dinheiro Ariana Nunes Tem um canal de educação financeira O meu nome é Ariana Nunes E hoje estou aqui Para dar continuidade Ao plano de recuperação financeira Com mais de 40 mil seguidores Quer explicar-nos Como podemos ter Um rendimento maior Na realidade Controlar o meu orçamento É uma questão De simplesmente Distribuir bem o dinheiro E ter algum controle emocional Da febre das criptomoedas Da febre das criptomoedas Ao risco da loteria Porque desaparece O nosso dinheiro Que desaparece O nosso dinheiro Hoje Às 19h Com as mãos nos bolsos Na Antena 3 Aí que estão Estão as minhas mãos nos bolsos À espera de respostas Por parte da nossa convidada De hoje Queremos respostas Da parte dela Mas queremos perguntas Da parte dos nossos ouvintes Homens e mulheres Deste programa Pois usem o nosso WhatsApp É o de sempre 960386272 Mensagens de vídeo Ou áudio Como quiserem Daqui Ou de Amsterdão Por exemplo Vamos cá ver Uma das grandes dificuldades Eu diria que é A prioridade de qualquer pessoa E que de certa forma Influencia em absoluto O orçamento E as suas ambições É a casa Sem dúvida Acho que a casa é importante Se as pessoas Por exemplo Eu tive uma sorte incrível O meu pai deu-me A casa onde eu moro Porque eu não consegui Durante a minha vida E acho que nunca ganhei Mal Eu nunca consegui Ganhar dinheiro Ao ponto de comprar uma casa Imagina-se Ouvindo esta prova É totalmente verdade E só agora Estou a fazer obras Na minha casa E aí sim Já estou a investir No meu dinheiro Mas na verdade Eu não consegui juntar Para comprar uma casa E essa é a verdade E eu agradeço muito Não ter tido sempre Essa preocupação De todos os meses Pagar uma renda Porque eu vejo Que é essa a grande preocupação De todas as pessoas Se as pessoas não tivessem isso Eu acho que mais de metade Das pessoas que nos estão a ouvir Diriam Se disseram um grande alívio Sim, mas há técnicas Que nós podemos fazer Para poder começar A amortizar a casa Obviamente Quem compra uma casa E pensa nesse ativo Para poder valorizar Ao longo do tempo Porque ele não nos vai dar dinheiro A nossa casa A nossa casa vai nos dar A nossa casa vai nos dar a despesa E efetivamente Temos que pagar os impostos Temos que pagar tudo aquilo Que é manutenção Portanto a partir daquilo Não vai ser um ativo Que seja vendível Ou que seja vendido No nosso tempo de vida Se calhar passa para os filhos Passa para os netos Mas podemos sim É começar a amortizar todos os anos Um extrazinho E ir a bater Digamos a dívida Para que a mesma se extinga mais rápido O problema é São as prioridades Agora Tu concordas que uma casa ainda hoje É um bom investimento A compra de uma? Olha, eu vou dizer sincera Tendo em conta Como está o nosso mercado de arrendimento Eu acho que é sem dúvida A melhor solução Para a qualidade portuguesa Sem dúvida Porque a prestação é muito mais baixa Há uns anos Há uns anos dizia-se o contrário Mudou entretanto Porque entretanto Os arrendamentos Neste caso As rendas associadas aos imóveis Acabaram por disparar E neste momento Quem quiser arrendar Eu falo Por exemplo do Porto Nós temos 500, 600, 700 euros Um T1 Quer dizer Uma prestação de uma casa Acaba com um spread Relativamente agora baixo Como existe Neste momento 1% Nós estamos a falar A mais ou menos 300 euros Por exemplo Ontem lhe uma notícia Que dizia que as casas no Porto Ainda assim São 50% mais baratas Do que em Lisboa Sim, eu também li E de facto Deixo-me espantada Porque está tão relacionada Apesar de eu saber A mim não me deixa Viste morar cá Mas sim Eu acredito que as pessoas Eram muito mais felizes Se não tivessem que pagar Qualquer renda Sim, sim Já agora Há quem diga que sim Comprar uma casa Pode ser um bom investimento Desde que se a rentabilize Isto é Se tu tens casa própria Se vais comprar outra Casa obviamente Isso só poderá ser Um bom investimento Se a colocares no Airbnb Se há lugares Enfim Se fizeres ali um investimento Sim Existe a possibilidade Nós termos uma boa renda extra Que seja um complemento Para a reforma Se tivermos um bom Portfólio imobiliário Em Portugal O nosso mercado imobiliário Até é melhor Que o mercado de capitais Nomeadamente a bolsa Em termos de empresas Eu sinceramente Acho que até prefiro O imobiliário Apesar de não ter dado Ainda os primeiros passos aqui É algo que estou Brevemente a começar Ou vou começar Vais comprar uma casa Para depois vender Há muitas pessoas Que querem inclusive Arrendar Ok Há muitas pessoas Que fazem É um negócio Olha Conheço muitas pessoas Ligadas a isso Que compram uma casa A precisar de reparações De obras Compram precisamente Por causa disso Com um valor mais baixo Pessoas que percebem De decoração Que têm jeito Para o negócio E depois vendem A um preço Fix and flip Tem um nome Que é basicamente Arranjar a casa E depois pôr No mercado novamente Como é que chama É fix and flip Fix de arranjar Flip de trocar Sim, sim Portanto é uma prática Muito interessante Principalmente para quem Quer fazer dinheiro Obviamente depois Temos as mais valias Que podem ser reinvestidas Noutra casa E depois nós temos Aqui então A possibilidade de continuar A aumentar o nosso capital E isso é uma das técnicas E uma estratégia De investimento Que é muito possível E perfeitamente possível E muitas vezes O que acontece É que nós temos Muita informação Do Brasil Ou dos Estados Unidos E depois quando vamos a ver Não é nada assim Aqui na nossa realidade E neste caso Acaba por ser ainda Uma forma de investimento Muito interessante Então e a bolsa E as criptomoedas Temos que falar sobre isso Vamos pelas criptomoedas Que é sempre um assunto Muito polémico Ok O que é que neste caso Pretende-se saber Sobre as criptomoedas Sobre esse meio Há muita especulação Não é Há quem diga Que é um embuste Há quem diga Que é o futuro Sim De que lado é que estás Eu estou do lado do futuro Com certeza Isto porquê As criptomoedas Eu tenho uma história Muito interessante Está contada no livro Mas eu também Vou partilhar aqui Com os ouvintes Eu a primeira vez Que tive contato Com a Bitcoin Foi em 2011 Onde eu tive a possibilidade De fazer uns inquéritos E de ver publicidade Então a empresa Na altura era Don't E-Mails Eles pagavam Ou por Paypal Ou Bitcoin Estamos a falar No ano de 2011 Eu iria receber Quatro Bitcoins E eu achei que aquilo Era para aplicar Em sites tipo Sei lá Facebook Jogar no fórum de Vila Ou coisa do género Disse ah não Isto é boidinhas de jogos Então não vou Querer isto E decidi tirar o dinheiro Para o Paypal E fui jantar fora À conta dos inquéritos E da publicidade Esse dinheiro Hoje em dia Seriam praticamente 200 mil euros Portanto Como podes ver É algo que Num espaço de anos Bastaria estar guardado Em algum sítio Mas claro Que depois de eventualmente Pensas nisso Pensa Pensa Mas tantas Às vezes Como é que ficas? Há histórias piores Eu conheço pessoas Que perderam Centenas de Bitcoins Em wallets Que desapareceram Porque fizeram Fizeram a formatação Do computador E lá foram os Bitcoins Pronto Sabes curiosamente Ontem fui jantar Justamente com uma pessoa Também ligada aos investimentos Que será a nossa convidada No próximo dia 28 Ela tem também um livro Portanto este será Basicamente o mês Em que falamos De como investir O nosso dinheiro E com ela Estava um psicólogo De Braga Que falava Isso depois No dia 28 Iremos falar com ele também Falava sobre o vício Das raspadinhas em Portugal Que é Absolutamente dramático E eu não sabia Que isso se verificava Sim Eu acho que Infelizmente em Portugal Nós temos aqui As estratégias erradas Acho que é o país da Europa Que gasta mais em raspadinhas Acredito perfeitamente Principalmente porque nós estamos À procura da gratificação imediata Nós não queremos pagar Aquilo que se diz o preço Que é o poupar O juntar A dificuldade Porque a disciplina Gera resultados A partir de nós Iriamos conseguir alguma coisa Se poupássemos E depois investíssemos Com conhecimento O problema é que o português É muito impulsivo E pretende ter as coisas De uma forma imediata Então segue a estratégia Mais simples Que é comprar a raspadinha Ou jogar no Euro milhões E acabamos por ter uma sociedade Que é capaz de meter no Euro milhões Literalmente investindo Investindo Entre aspas Que é jogos de sorte ao azar Basicamente colocando 20, 30, 40 euros por semana Quando podia perfeitamente Com aquele dinheiro Comprar uma participação no ETF E poder garantir aqui Um bom pé de meia Por exemplo na reforma O que é que são ETFs? Exchange Trade Funds São uma espécie de Certificados da Forro? Não, não É uma espécie de fundo Imagina isto da seguinte forma Costumo dizer que nós podemos Comprar a banana A maçã, a pera A uva Mas se quisermos Ter tudo junto Comemos uma salada de frutas Não precisamos estar a comprar Tudo de forma isolada E é basicamente a mesma coisa Eu posso comprar uma ação Da Apple Da Facebook Ou investir num fundo Que tem lá dentro Essas ações E eu fico com uma fatia Desse fundo Então normalmente Fundos de início Que vão acompanhar Empresas americanas As 500 principais Empresas americanas Que é o S&P 500 Portanto que é um SP 500 Traduzindo assim De uma forma simples Esse fundo vai medir As 500 principais Empresas americanas Porquê que eu vou andar A escolhê-las Quando eu posso pegar Uma fatia delas todas Basicamente É fazer assim um investimento Mas não achas que Do mesmo modo Que tu vês isso Milhões de pessoas Vêm isso Sim, sim E milhões de pessoas Investem nisso Ao longo Principalmente Empresas muito credíveis Que criaram estes Sim por essa ordem de ideias Parece que toda a gente ganha E não é bem Assim como nós sabemos Não, porque efetivamente Então quem é que perde Sim, a perde Aquele investidor Que é impaciente Que mete o dinheiro Neste ano E que no entanto Existe uma recessão De mercado Pode ser uma crise De 2008 Ou o que aconteceu Agora em 2020 Com o confinamento E a partir desse momento Essa pessoa fica em pânico E tira o dinheiro Em prejuízo Esse é normalmente Quem perde Não é propriamente Aquela pessoa Que vai investir Ao longo de 20 anos De forma regular Em que tem tempo Existe um ciclo de mercado Em que tem tempo Para efetivar E ter a recuperação Dos momentos Digamos que acontecem No mercado Porque nunca vai ser Rentabilidades De 20, 30% Nem nunca Vai ser também Menos 10, menos 20 Portanto há aqui Uma estabilidade Ao longo de anos De investimento Que vai garantir A possibilidade Das pessoas Terem acesso A uma renda A longo prazo No Holanda Vives numa casa própria Ou arrendada? Não, vivo num loft Em que ouço bastante Neste caso a chuva Quando começa a chover E é difícil gravar Vídeos nessa altura Mas é uma casa Arrendada Porque será temporário Queremos depois Voltar para Portugal Com certeza Ah é? Sim Então porquê Que estão agora Em Amsterdão? Porque aí está Neste caso A Catarina Conseguiu ter Uma proposta De trabalho Muito interessante E eu Despedi-me do banco E fui Nossa convidada De hoje A extraordinária Ariana Nunes Que tem Já aqui Dissemos Um canal Do Youtube Que se chama Renda Maior Onde podem e devem Segui-la Mas tem agora Este livro Que se chama Multiplica o seu dinheiro Ouvintes da Provaral Já sabem A linha é de sempre É o 960386272 Já temos de resto Aqui uma mensagem Mas importante Na passada semana Se bem se recordam Na passada quinta-feira A escritora Alice Vieira Passou por aqui E da sua passagem Nasceu um movimento Que agora Que agora Apresentamos O movimento De melhor A melhor viagem O melhor O melhor reteiro Todos os bares Que há na iriceira Prova Oral Um programa De missão Vão ver e vê-nos Sei lá Caí de bêbados Numa festa Todos nos noutra Acho que isso deve ser O mínimo Que poderá acontecer Nesta missão Com Alice Vieira Na iriceira Muito em breve Ouvintes da Provaral Estejam atentos Daremos pormenores Deste encontro Onde os ouvintes Da Provaral Vão tentar Que Alice Vieira Fique embriagada Pela primeira vez Na vida Não se pode deixar Uma escritora Deste nível Com uma falha destas Não é? Arianna Já te aconteceu seguramente Sim, sim Repetidamente Achas que os copos Podem ser um bom investimento? Sim Se uma pessoa achar Que consegue fazer Um bom networking Daí é de vir qualquer coisa Mas o importante É beber Porque nós temos Os produtos de coisa Como é que é a noite Em Amsterdão? É sim Eles são muito interessantes Muitas pessoas vão para lá Principalmente para fazer As despedidas de solteiro Pelo menos antes da pandemia Sim E pronto E eles acabam por ter Costumo dizer Que eles são Liberais E não libertinos Então o que acaba Por acontecer É que eles têm regras Nós temos certos sítios Em Amsterdão Que não se bebe Que é proibido Mas ao mesmo tempo Quando se bebe Nós temos lá De facto Várias figuras Vários ingleses Vários estrangeiros A fazer de facto Aquilo que se chama Grande parte Já agora Como é que Como é que tu explicas Alguns sítios Em que não se pode beber Em Amsterdão? É por exemplo Imagina tipo praças Eles colocam A impossibilidade de beber Põem mesmo a indicação De que existem multas Caso E depois a polícia Está sempre por ali Portanto Não há hipótese Olha Temos aqui duas mensagens A primeira é logo Do João Correia Aqui vai Olá muito boa noite Aqui é o João Correia Parabéns pelo programa Fantástico Estou a seguir aqui Com super interesse Tenho uma pergunta Para a convidada Eu tenho uns dinheiritos Poupados Nos fundos Da Caixa Geral de Depósitos É onde tenho conta E são exatamente Penso que são ETFs Como a convidada Acabou de descrever Portanto Ações nos Estados Unidos Mercados emergentes Etc E entretanto Pus uns dinheiritos Também Numa Numa Empresa Online Que é o Mintos Que me foi muito bem Recomendada Por pessoas Enfim Cuja opinião Eu valorizo bastante Aquilo de facto Tentado a crescer De uma forma muito regular Mas tenho curiosidade Em saber a opinião Da Da convidada Acerca desse site Do Mintos Pronto Se é uma coisa credível E se é Simpático Obrigado Um abraço João O site Mintos É credível? A plataforma Mintos É assim É credível Mas eu tenho que aqui Dar a minha indicação De interesses Porque eu sou sócia Da Mintos Acabei por fazer um investimento Numa ronda de financiamento Que eles fizeram Numa plataforma De crowdfunding Então eu tive a possibilidade Também de entrar como sócia E não também Como investidora Para além disso Eu já mostro o meu Portfólio online Onde nos meus vídeos Eu mostro que invisto Na Mintos E lá é uma das grandes fatias E porquê? Porque eu acredito Efetivamente Naquilo que é As peer-to-peer Basicamente é fazer Empréstimos De uma forma simplificada E rudimentar Dizendo assim É uma maneira De nós fazermos A plataforma A plataforma fazer o papel Do banco Sem ser o banco Basicamente Alguém emprestar Através da plataforma Eu meto lá O meu dinheiro Essa plataforma Orienta as coisas De uma forma simplificada Para que outra pessoa Do outro lado Ou outra instituição Tenha acesso A esse investimento Que utilize para crédito Ok? E depois Eu sou recompensada Com juros E normalmente Taxas de juros Altas E isso é muito bom Para pôr numa fatia De um portfólio Mais agressivo Um portfólio Que é mais Procurar ali Rentabilidades Ao contrário Por exemplo De outros produtos De capital garantido Que nós temos aqui Como os taxos certificados E enfim De falar Olha Já agora Deixa-me aqui Fazer-te mais Duas perguntas Que estratégias É que as pessoas Que nos estão a ouvir Podem usar Para a partir deste programa Começarem A juntar Algum dinheiro A investir Já percebi Que poupar Não é a palavra certa É sim Poupar é essencial Para podermos começar A investir Em primeiro lugar Colocar aqui Como disse Um fundo de emergência É o nosso colchão Porque a vida acontece E depois nós precisamos De dinheiro E estar a tirar Dos investimentos É a morte do artista Neste sentido Porque acaba por Estás a matar a galinha Dos ovos do outro E não queres isso Então o que acaba Por acontecer É nós fazermos Uma reserva de emergência Deixarmos ali Bem constituída Que sejam por exemplo 3, 6, 9 meses Do nosso ordenado Vamos garantir Que vivemos pelo menos Com o nosso ordenado A ideia é não Vivemos a mais Com o nosso ordenado Se não vamos criar dívidas Portanto manter Um estilo de vida Mais baixo Fazer um bom Um pé de meia Como se costuma dizer Em português E depois E sim Começar a fazer Os investimentos E esses investimentos Serem efetivamente Aquilo que as pessoas Devem fazer De uma forma A não tentar Adivinhar o mercado Porque eu não consigo Adivinhar o mercado Ninguém efetivamente Que esteja A tentar Adivinhar o mercado Vai conseguir fazê-lo Há sempre aqui Obviamente Análises financeiras E os especialistas fazem Mas é uma espécie De meteorologistas Eles podem estar errados Que não nos acontece nada Isso acontece muitas vezes Acontece muitas vezes A ideia que eu tenho Que pode estar Completamente enganada É que basicamente Um jornalista Económico À partida Vai para uma Sei lá Se quiser investir Numa coisa dessas À partida Vai em vantagem Em relação ao Com o mundo Dos consumidores Se ele sabe O que é que está A acontecer A empresa Que está a comprar outra Portanto está a mostrar Alguma saúde financeira Está a dar sinais Ao mercado Tudo isso Tem mais conhecimento Eu acho que a informação Aqui pode ser poder Ou não Sim, sem dúvida O que importa aqui Efetivamente É o conhecimento Se tiveres conhecimento De como é que estão As coisas a acontecer No mercado E depois tiveres Uma análise Uma análise financeira Que seja associada A esse conhecimento A essa procura Ativa Sobre aquilo que acontece A probabilidade De conseguires Teres um bom investimento Ou poderes cuidar melhor Se podemos dizer assim Acontece De uma forma fácil Mas imagina Estás perante Alguém Que não percebe Rigorosamente Nada De Sei lá Desse domínio Financeiro O que é que Uma conselharia A mim Porque eu calculo Que muitos Ouvidos Sejam exatamente Temos uma situação Que eu Eu nunca investi Em nada Na verdade É sim Eu não faço Aconselhamento financeiro Porque existe uma CMVM Que a partida E acho que faz Isso muito bem Pelo menos Tentou fazer isso Muito bem Com algumas coisas Que aconteceram em Portugal Relacionadas com o Forex E espero que efetivamente Existam aqui Algumas separações Vamos aqui O que era o Forex? O nome é bom O mercado cambial Houve aí algumas Questões relacionadas Chamava-se Forex? Não, não O Forex é o tipo De investimento E depois tínhamos aqui De facto Algumas pessoas Que promoviam isso Não com o sentido De talvez ensinar E garantir aqui Um conhecimento Mas sim Para podermos Eu acho que os ouvintes Vão nos dizer as histórias Acho que Traz acesso Os ouvintes são doidos Estão já a enviar Imensas mensagens Deixa-me aqui Colocar duas Esta é da Cristiana Costa Diz Cristiana isto Ah desculpa A mensagem foi cortada Porque eu estou a conduzir E eu senti que precisava realmente De mandar essa mensagem Ontem à noite Eu caí numa spaela Que foi Tem umas coisas anunciadas No OLX E fui contactada Por um burlão E fui burlada Em 500 euros Tiraram 500 euros Da minha conta Eu queria muito Muito, muito Ganhar esse livro Para eu poder ficar Um pouco mais animada Ah E para eu aprender Mais algumas Técnicas Para eu poder Pronto Equilibrar as minhas finanças Visto que Comprar uma casa E ter que Montar E comprar mobília E tudo Não é nada fácil E depois Dessa burla É mesmo um pedido Assim muito, muito grande Para eu ganhar o livrinho Para eu ficar mais animada Um beijinho grande Para vocês Um ótimo programa Pronto Pronto, aí está Foi burlada E precisa deixar animada Olha Cristiana Não sei Depois logo no final Veremos a quem Vamos dar este livro O que é que Quer dizer a Cristiana? Quero dizer que Todos nós já tivemos Momentos maus Em que efetivamente Sentimos-nos culpados Por fazer alguma coisa Errada E que daí Obviamente Ficamos sem dinheiro Ou alguma coisa Portanto Ela não é a única E efetivamente Há a possibilidade De começar a ter mais atenção Isto tem que ser também Uma espécie de aprendizagem Agora provavelmente Já não vai fazer igual Aqui a questão É que os erros Saem caro E por isso aqui A estratégia do livro Acaba por acontecer Fazemos a nossa reserva De emergência Começamos a investir aos poucos E começar a dominar Estes assuntos Para que seja possível Ter mais conhecimento E com mais conhecimento Saber o que se faz Rodrigo Costa Deixa esta mensagem Olá, boa noite Para a Voral Fala aqui o Rodrigo Costa Do Feijó Epá Em relação a esses Pronto Esses pacotes De ações Entre aspas Que uma pessoa Pode comprar Das 500 mil empresas Sucesso dos Estados Unidos E do resto do mundo Que agora Não há fronteiras Pronto Em relação a isso Lembro-me Do fracasso O meu pai Era um grande Programador De computadores Era o maior Acionista da IBM Em Portugal E ele Pronto Hoje em dia Pronto Não recebe nada Daquilo Teve que ir Servir cafés É assim Pronto Uma pessoa Tem sempre fé em Deus A ajudar os amigos Com essas coisas Agora em relação À nossa avó Vieira Olha Eu conheço Uma pessoa Parecida com ela Que é o Carlos Carvalho Mirandela Mas o gajo Não tem vesícula O gajo Bumba 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 Ainda por cima É dono de um bar O gajo faz apostas O pessoal perde sempre Ele fica sempre a lucrar Obrigado Queres responder aqui Ótimo Ótimo Ele conseguiu fazer aí Uma grande confusão Acho que Eu falo da IBM Que eu saiba A IBM está cotada ainda Em bolsa E efetivamente Não sei qual era A mim parece que perdeu o emprego Fiquei um pouco na dúvida Daquilo que ele realmente explicou De qualquer das maneiras O pai O pai perdeu o emprego Portanto Não sei perfeitamente O que é que era O investimento que ele fez Mas Não tenho conhecimento Da IBM Porque ainda é uma ação Uma ação que está cotada Ele disse 500 mil empresas Não O índice Este índice que eu falei Realmente tem só 500 Olha André Alão Será ou André Dão? Não sei É o André Ele deixa aqui uma pergunta Então Vim Boa noite à convidada Muitos parabéns Para o programa de hoje Isto é efetivamente Um assunto Super interessante para mim Eu gostava de perguntar À convidada Por onde começar? O que é que ela aconselha? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos ler? Obviamente que dirá Que teremos que ler E ver os seus vídeos Mas para alguém Que tem uma formação Em economia O que é que aconselha? O que é que nós poderemos fazer? Muito obrigado Esta é a pergunta Para um milhão de euros Sem dúvida É muito pertinente E tenho muito gosto Em respondê-la A verdade é que eu tenho Falado com muitas pessoas Que tiram finanças Economia E depois acabam por me dizer Que o curso foi muito teórico E que efetivamente A parte dos investimentos Pouco ou nada Aprenderam Também vai depender Daquilo que a pessoa quer Se a pessoa quer realmente Só fazer um tipo De investimento passivo Investir por exemplo Em ETFs Ou em algo que tenha Uma boa rentabilidade Uma carteira diversificada Para mim a chave É diversificar É por isso que eu tenho ações Tenho ETFs Tenho peer-to-peer Tenho até cripto E efetivamente Se querem começar Eu acho que o ideal É aprenderem Se for numa forma ativa Para compra de ações E efetivamente Aprenderem a análise fundamental Existem livros muito bons Primeiro O investidor inteligente Do Benjamin Graham Que é o tutor Do Warren Buffett O maior investidor De todos os tempos E muito querido Para toda a comunidade De investidores no mundo E acho que seria Um bom livro Ele apenas acho Que está disponível Em inglês Mas realmente vale a pena Nem que seja Comprar online Em brasileiro Em português do Brasil Portanto Se houver dificuldade Em book Por exemplo E começar também A ter aqui a oportunidade De perceber mais sobre Como avaliar a empresa Como fazer Esta leitura financeira Este financeiro Obviamente O meu livro Falo um pouco sobre isso Falo sobre rácios Falo também sobre Questões relacionadas Com relatório e contas E algumas informações Mas não é um livro Com esse propósito É um livro De educação financeira Que mostra Efetivamente Um caminho Um projeto Por exemplo Eu vou dar aqui Um pequeno exemplo De como eu E a grande maioria Das pessoas Reagem Sei lá À taxa Euribor É assim que se diz? Sim, sim, sim A taxa Euribor É a taxa que existe A taxa Euribor Exato Eu vi lá que estava a dizer mal Eu nasci Ouvi falar na taxa Euribor Eu não faço ideia O que é A taxa Euribor No teu livro Vem aqui a dizer Sim, falo sobre Para o meu grande espanto Diz A taxa Euribor E de que forma nos afeta Verdade afeta-nos Mas de que forma? Olha, basicamente É a taxa que está Neste momento Por exemplo Tu não tens um empréstimo Mas muitos portugueses Têm um empréstimo E a taxa Euribor É a taxa associada Digamos Ao empréstimo E quando a Euribor Sobe Isto de forma Redimentar Para não estar a explicar Aqui os conceitos Mas de forma Redimentar Quando a Euribor Sobe Nós vamos ter Então Esta taxa a subir E eu fiz aí Nesse livro Fiz três cálculos Se não me engano O primeiro É sobre uma prestação Que começa Efetivamente Com uma taxa Euribor Negativa À data de hoje Ok Depois temos uma taxa A seguir Que é a taxa Mediana Que foi aquela Que mais tempos Teve em vigor Desde a criação Dessa taxa Ok Parte do Banco Central E neste momento Temos aí também Um exemplo fantástico Que as pessoas vão perceber E é por isso Que é tão importante Que essa taxa subir A níveis de 5% Níveis que aconteceram Não estou a dizer Que isto foi irreal Não, não Aconteceram Quanto é que fica Uma prestação E eu faço ali os cálculos Então as pessoas têm ali Um aumento de quase 400 euros Na prestação Só porque a Euribor subiu Tu tens aqui também A regra dos 72 Ah sim Porque a regra dos 72 É para sabermos Em quantos anos É que iremos conseguir Deberar o valor Que investimos Sim E basicamente a regra dos 72 É uma regra Efetivamente Para fazermos a multiplicação Para podermos colocar ali O dinheiro E ver se deixássemos O dinheiro parado Quanto tempo é que ele demoraria Eu faço aí também Um exemplo É tipo regra de três simples Não é bem assim Tens aí a fórmula Que está aí indicada Como podes ver Mas basicamente A regra é muito simples Dividimos por 72 O período do tempo Digamos assim A taxa que está associada E isso vai dar-nos os anos Que temos Para dobrar o nosso dinheiro E se imagina Que é Eu deixo no meu depósito a prazo Não ponho lá mais capital nenhum E se nós tivéssemos A média dos depósitos a prazo Que acontecem agora Demoraria tipo 600 anos Para dobrar Uma coisa assim louca 600 anos Sim Não vale a pena Portanto Não vale a pena Depósitos a prazo É muito bom para nós Fazermos a acumulação Do nosso dinheiro Ou ter ali uma reserva Para as eventualidades Tipo um mês Dois meses Mas efetivamente Não é aí que nós multiplicamos O nosso dinheiro Temos aqui a Sória Com uma pergunta Olá para a Voral Boa noite a todos Eu tenho duas perguntas Que é Primeira Eu acho que Nós portugueses Não temos muita educação financeira E portanto Gostaria de saber Qual é que é a recomendação Se é ler o livro E a pessoa já fica apta A saber investir Ou se recomenda Um outro curso Online Sobre finanças Antes de começar Realmente a investir E a segunda pergunta É A partir de que valor É que Recomendam Que já seja Que já vale a pena investir Ou seja 200 euros 4 mil euros 5 10 Isto é uma boa pergunta Eu vejo que as dúvidas Normalmente Quando as pessoas Entram em contacto comigo Passam muito por isso E foi por isso Que eu escrevi esse livro Nesse sentido De poder mostrar Como é que é Como é que tu se faz Para começar De iam comprar este livro Pessoas interessadas Chama-se Multiplique o seu dinheiro Renda maior Ariana Nunes Convidada de hoje Eu acho que simplifica A história E a história Acho que é interessante Nesse ponto Como é que eu faço Como é que eu começo O que é que eu tenho que fazer Eu basicamente Eu trabalhava E depois punha todo o meu dinheiro Daquilo que eu conseguia De rendas extras Eu fiz voz off Eu tive oportunidade De trabalhar Numa empresa administrativa Para juntar mais dinheiro Para além do meu salário E depois a partir daí Eu comprava os investimentos Que eu podia fazer Eu queria Eu tinha a minha reserva De emergência feita Ou gostava a fazer Eu de facto Fiz aqui um boicote E acabei por fazer Os meus primeiros investimentos Antes de a completar Mas já tinha Alguma segurança financeira Um colchão E só a partir daí É que eu comecei Com o dinheiro que eu tinha Adaptado aos meus rendimentos À minha realidade Eu não tenho o valor certo Para dizer que é 100 Que é 200 Não Se eu não tenho 100 Nem tenho 200 Eu vou aplicá-lo Não Não vou estar aqui Agora Se eu começar a canalizar O meu dinheiro Para os investimentos De uma forma regular Comprando unidades De participação Desse tal ETF Que não preciso estar A estudar as empresas Porque elas já estão ali dentro Se eu investir Em outro tipo De produtos financeiros Que eu começo A ter conhecimento Como o PPR Por exemplo É um dos produtos Que eu neste momento Em Portugal Acho que são muito interessantes E temos excelentes Gestores de património Inclusive A tua próxima convidada Pois é A minha convidada Dia 28 Os ouvintes estão On fire Com este assunto O Paulo faz No entanto Uma pergunta Totalmente fora Da caixa Olá Muito boa tarde A todos Eu gostava de saber Eu conheço-me bem Essa terra Dessa vossa convidada Que é A minha menta da beira Tenho uma cristela Lá perto Como é que é Uma relação lésbica Vista lá Nessa zona Gostava-te saber Como é que ela Viu isso lá Em minha menta da beira Um abraço Adriana Como é que foi? É sim Efetivamente É um meio pequeno Não é? Mas as pessoas Nunca tive assim Nenhuma situação Que eu possa Te dizer Que foi efetivamente Má Pelo contrário Os meus colegas Cresceram comigo Um beijinho a todos Sempre foram muito pacíficos E sempre foram Foram muito porreiros Comigo Orgulho e Moimenta Sim Um beijinho grande Para todos Olha Alexandre Silva Que eu conheço bem Que é chefe É amigo Não só deste programa Mas também Meu amigo pessoal Ele deixa aqui Uma mensagem O que é que quererá saber O Alexandre Silva Deixa cá ver Olha Ele é da restauração Principalmente se calhar Precisa de alguns conselhos Depois desta pandemia Vamos ver Olá Prova Oral Eu tenho uma dúvida Para colocar A convidada Não era este Alexandre Silva Claro E indo Um bocado de encontro Ao qual vem disso Não percebendo nada Absolutamente nada De economia De ações E eu já tentei Eu até instalei Aquelas apps De ações Em que se comprava Pronto Acabei por desistir Porque de facto Eu não percebi Nada disso Mas Tenho a noção Que tenho algum Dinheiro parado E mesmo não tendo A minha dúvida É o seguinte É possível Por exemplo Se nos dispusermos A tirar Vamos imaginar 30, 40 euros Por mês É possível Investir esse dinheiro E dar algum fruto Obrigada Beijinhos A convidada Vocês não viram Viram as pessoas Que estão a ver A emissão na internet Estava a fazer Aquele sinal De afirmativa Dizer sim É possível É possível Sim, sim Para já Porque existem Por exemplo Eu falo dos ETFs Porque as pessoas Hoje em dia Gostam bastante dos ETFs E eu acho que é um produto Dentro do risco Que acaba por ser Muito interessante A longo prazo E então Acabo por indicar Que é um produto financeiro Que eu gosto bastante E que me visto E acho que faz sentido E efetivamente Os ETFs Têm as unidades De participação Que custam 30, 40 euros E pode ser feito Aos poucos Não precisamos De estar Porque a ideia É até nem colocarmos Logo o dinheiro todo No mercado Porque pode ser Um mau momento E nós temos que saber Quando entrar no mercado Então a maneira Nós temos uma estratégia De preço médio É de investir Todos os meses A mesma quantia De uma forma regular Para que no final do ano Se possa fazer A análise De quanto é que nos saíram Os nossos produtos financeiros Sobre o valor Que investimos E isto é muito importante Porque podemos ter Um preço médio Que vai impedir Que eu compre Muitas ações Quando elas estão caras Mas também Quando estão baratas Se for sempre O mesmo valor Eu vou conseguir comprar mais Olha Temos aqui Mais duas opiniões Que são estas Esta é do Filipe Filipe Carvalhal Olá Alvin Olá Ariana Diga olá Roguinhas Roguinhas Toma Olá Roguinhas Olá Eu sigo a Ariana No canal dela E pronto Eu já tenho tudo O que é necessário Ou seja Já tenho O fundo de emergência E já comecei A investir Só que eu tenho Umas dúvidas Que é Não na XDB Mas sim na DeGiro E por exemplo Eu tenho 500€ Num ETF Como é que eu ganho Dinheiro com esse ETF Por exemplo Só depois de vender Esses 500€ E a valorização Ou a desvalorização Desse ETF É que eu fico Com a mais ou menos Desvalia Ou pode ser Cumulativo Ou distributivo Obrigado É uma excelente Questão também Porque também É um dos problemas Ou uma das dúvidas Não é problema É uma das dúvidas As pessoas Como é que nós Vamos fazer dinheiro Da bolsa de valores Não é Basicamente Nós só fazemos dinheiro Que é quando o Estado Também nos vai tributar Portanto o Estado Só está interessado Na nossa mais-valia Ou menos-valia Para saber O que é que nós perdemos Mas efetivamente É quando se ganha Dividendos Como a ação nos paga A nós investidores Ou Neste caso Quando vendemos Portanto Como é que eu vou fazer Dinheiro da bolsa Eu vou acumular dinheiro E neste caso O ETF distributivo E acumulativo Que ele fala aí É basicamente impostos O acumulativo Como eu disse É um fundo Que tem ali várias ações Recebe esse dividendo Dessas ações E reinveste automaticamente Sem nos dar esse dividendo O distributivo não Eles recebem Esses dividendos Dessas ações E depois passam O investidor Ok E aí o custado entra E efetivamente Nós temos É que saber Qual é o tipo de investimento Que queremos fazer Escolher um bom ETF Acumulativo Tem algumas vantagens No meu ponto de vista Apesar de eu também ter distributivos Mas obviamente Também tem a ver Com um balanço Do meu portfólio Mas simplificando Um ETF distributivo Perdão Acumulativo Vai ser possível Ao longo do tempo E depois Mais à frente Aí sim Tirámos uma porcentagem Do nosso investimento Para vivermos anualmente E dividimos por mês Para juntar-se Por exemplo A uma reforma Ao nosso salário Pergunta pessoal Durante os vários investimentos Que tiveste ao longo da tua vida Qual foi aquele Que te trouxe Maiores benefícios Bitcoin Foi Bitcoin 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 Desporou E de facto Tem sido fantástico Continuo a dizer Que apesar de especulativo E de muitas pessoas Não perceberem o protocolo E não verem Efetivamente ali Alguma vantagem Porque para mim É uma preservação De capital Fora daquilo Que é o sistema Financeiro tradicional De moedas financiárias E o próprio protocolo Está criado Para que Os nós Que são aqueles Que validam as transações E registram Na blockchain Sejam de facto Compensados Por serem Honestos E quem é desonesto Vai ter grandes Dificuldades Em conseguir Destruir Ou minar Se assim posso dizer A blockchain E por isso Acho que está ali Algo de valor E hoje em dia É um mercado tão grande Que eu não acredito Que vá De facto Valer zero Mas é a minha opinião Olha Deixar aqui Uma mensagem Também da Silvia Cassiano Olá Para a Voral Olá Eu tenho uma dúvida Para colocar À convidada E indo Um bocado De encontro Ao qual vim disso Ah espera lá Já ouvimos esta mensagem Acho que sim Isto já não acontecia Há algum tempo Neste programa A repetição A célebre repetição De mensagens Esta é do Pedro Rodrigues Olá Alvin Boa noite Tudo bem Estou a ouvir O vosso programa E tenho aqui Algumas questões Aliás tenho duas Na verdade A primeira É saber Como é que está A correr O concurso De arroz branco Estavas a organizar Muito bem E a segunda É saber Quanto é que nós Temos de investir Para ser um bom investimento Ou seja Eu também nunca Investi em nenhum fundo Tenho pensado Nisso Há algum tempo Já E gostava de saber O que é que vale A pena investir São 500 euros São 1000 euros São 5000 São 100 mil Claro que quando mais Investirmos Maior será o retorno Ou não Não é Não sei Mas vale a pena Investir 500 euros Ou é só Gastar dinheiro E o retorno Que vamos ter É muito pouco Aí está É a fórmula mágica Nós investimos De forma regular Ao longo de vários anos Para que isso Tenham juros Compostos associados E com isso Seja possível Depois termos Uma boa fatia Para poder Ser mais à frente Um complemento Um bom complemento Ou então Destiná-lo Aquilo que queremos Se querem comprar uma casa Comprar a casa Se querem comprar um carro Porque efetivamente Isso vai depender Da realização Daquilo que é Os objetivos De cada um Para mim pode ser uma coisa Para outra pessoa Pode ser outra Por isso não há propriamente Um teto Para se alcançar Ou um teto mínimo Para se investir É aquilo que se pode investir Tendo em conta Ou que se sente confortável Que tenha conhecimento E que comece gradualmente Principalmente para quem está a começar A minha sugestão Tendo em conta Que foi aquilo que eu fiz Foi com o meu pouco Começar a investir De uma forma gradual Para que aí sim Eu me sinta à vontade E consiga ver os frutos associados E que faça De uma forma Consistente Deixe-me colocar aqui Mais opiniões Uma delas Agora sim Eu penso que será o Alexandre Silva Olá Alvin Boa noite Tudo bem Estou a ouvir o vosso programa E tenho aqui algumas Algumas questões Aliás tenho duas Na verdade A primeira é saber Como é que está a correr O concurso De arroz branco Estava a desorganizar E a segunda É saber Quanto é que nós temos De investir Para ser um bom investimento Ou seja Eu também nunca investi Em um fundo Tenho pensado nisso Espera aí Nós já ouvimos esta mensagem Sim sim A repetição Pois é Exato Desculpem lá Isto já não aconteceu Muito tempo E de repente Acontece duas vezes No mesmo programa Narciso Soares Olá Prova Oral Parabéns pelo programa Eu Invisto essencialmente Em ETFs E em criptomoedas O dinheiro que utilizo Para investir É dinheiro que eu À partida Não iria precisar E a minha forma De arranjar dinheiro É Dou um exemplo Muito simples Por exemplo Convidam-me para jantar Mas eu até nem me apetece ir Eu pego no dinheiro Que iria gastar No jantar E faço o investimento Ou então Eu costumava jogar No euro milhões Mas hoje em dia Em vez de jogar No euro milhões Que jogava todas as semanas Pego-me esse dinheiro E faço um investimento E parecendo que não Com algumas poupanças Deste género Por mês Consegue-se ter algum valor Ainda considerável Para investir Um abraço Tu ouviste esta mensagem Com ânimo Deliciei-me Mas parabéns Porque é efetivamente Isto que temos que fazer É mudar as nossas prioridades E acreditar naquilo Que realmente Nos vai gerar valor E que não Nos vai deixar À mercê da sorte O gozar Melhor do que investir Em raspadinhas Por exemplo Sem dúvida Se nunca Olá para a Voral Sou o Pedro Monteiro De Braga Já fiz alguns investimentos Em Forex Através do FX Pro E a minha pergunta É muito simples Sempre que perdia Dá-me a sensação Que alguma coisa acontecia Que os pips Não batiam certo E aquilo perdia Mesmo num momento Muito estranho Pode-se confiar Na plataforma Em Forex Pro Obrigado Pode-se confiar ou não É sim Eu não conheço Essa plataforma Mas se há algo estranho Eu acho que o investidor Tem que ver o que é E nem que seja Informação parte da plataforma Ou ver junto de outros Mesmo também Confirmar junto A CBM Se a plataforma Em si também Tem todas as autorizações Devidas e afins Porque infelizmente O que acontece Com o mercado cambial É isto que tem acontecido E que tem havido Muitos esquemas Se assim podemos dizer Muitos esquemas Temos aqui O Rui Menezes Silva Gostava de saber O que é que a convidada Achava Da frase O melhor dia Para investir É ontem Obrigado Eu acabo a frase Que neste caso O ouvido não acabou Que é o segundo melhor dia É hoje Por isso Acho que sim Acho que é uma boa frase Porquê? Porque é um dos meus Arrependimentos E de muitos investidores Que sei que nos ouvem Que estão a pensar Ela vai dizer Que está arrependida De me ter começado Mais cedo E sim É mesmo isso Devia ter começado Mais cedo Estamos a 10 minutos Do final deste programa A nossa convidada É Arianna Nunes Vive atualmente Em Amsterdão Mas é daí Que vai fazendo Tudo com o seu canal No Youtube Que se chama Renda Maior Que tem 40 mil seguidores Mas não tenho a menor dúvida Que vai ter muitos mais No final deste programa 10 minutos para todos Poderem ainda fazer Uma última pergunta Fazerem neste caso Através do 960386272 Ah, forasteiro Diz lá Já ouviste falar do alvim? O alvim? Não Ah não? Boita pau então Ele é muito perigoso Perigoso é o Bin Laden Se andas farto De uma vida Atinadinha e sempre igual Junta-te à quadrilha Do alvim O maioral Vem assaltar o banco Que é o éter nacional Vem daí dar um tirinho Com o alvim Na prova oral Vem daí dar um tirinho Com o alvim O maioral Vem daí dar um tirinho Vem daí dar um tirinho Com o alvim Na prova oral Este símbolo já é tão antigo Que o Bin Laden Ainda estava vivo Quando ele foi criado Imaginem Há quantidade de tempo Eu não o passava João Palma Está aqui com Algumas dúvidas E nós vamos passar A mensagem dele Olá para o oral Olá alvim Olá a Ariana A minha dúvida é a seguinte Eu tenho algum dinheiro De parte Só que eu estou a planear Nos próximos 2, 3 anos Comprar uma casa E o que é que eu devo fazer? Uma vez que Se eu colocar algum dinheiro Do que tenho de parte Em investimentos Não há nenhuma garantia Que eu não vá perder Entre aspas Esse dinheiro Ainda que temporariamente Não é? Mas não há garantia Que eu daqui a 2 ou 3 anos Consiga rever esse dinheiro Para conseguir ter uma entrada Para uma casa O que é que se deve fazer Nestas situações? Este era o João Palma João Pacheco diz isto Olá Meu nome é João Pacheco E queria na verdade Fazer um comentário Sobre Bitcoin E as criptomoedas É que o mercado De criptomoedas Não é só Bitcoin Há variadíssimas moedas E as pessoas falam muito De coisas especulativas Mas não se apercebem Que já existem Um monte de moedas Que vêm resolver Problemas reais Do dia a dia E que têm uma atualidade Real do dia a dia As criptomoedas Estão aí para ficar Mas não é só que A Bitcoin Têm para ficar Para vêm resolver Problemas do dia a dia Onde nós não precisamos De intermediários E não podemos Ter intermediários Para acabar com os problemas Que esses mercados têm Por exemplo Vou dar o exemplo Do mercado de bilheteira Que é um mercado Que existe Problemas como Falsificação de bilhetes Candonga Revenda de bilhetes Problemas de comissões Para bilheteiras E a blockchain Já resolve isso Já existe um serviço Já existe uma empresa A resolver esse problema É um exemplo João Pacheco aqui A deixar também A sua contribuição Para este programa Onde estamos a falar De finanças Então e o que diz Eduardo Gomes Olá Alvin Olá Ariane Ótimo tema de programa Eu gostaria de perguntar A convidada Qual é a sua opinião Em relação a fundos De ações Que são geridos Ativamente por Gestores financeiros E Como é que estes Se comparam Em relação a Fundos que seguem Um índice Muito obrigado E finalmente Esta da Marta Carvalho Finalmente nesta toma Olá Prova Oral O meu nome é Marta Carvalho A minha questão É Não sei se é assim Que se é complicada Mas precisava Que alguém me explicasse Como se eu fosse Uma criança de 5 anos O que são As criptomoedas Porque eu já ouvi falar bem Já ouvi falar mal Mas a verdade é que Eu não percebi nada Do que se trata Se a convidada Perdesse um minuto Ou dois A tentar explicar-me Eu ia agradecer imenso Obrigada Não sei para onde é Que queres começar Temos que ser rápidos Mas eu vou tentar Aqui fazer Vamos lá Um resumo Primeiro em relação A investir E deixar o dinheiro Alocado em algo Que é instável Obviamente que a Bolsa de Valores Não temos capital garantido Se efetivamente A nossa ideia É comprar daqui 2 ou 3 anos Ou que seja 5 anos Uma casa E se nós temos Que acumular dinheiro Para dar entrada Nós não vamos pôr isso Numa Bolsa de Valores Obviamente Eu acho que isso aí Serve mais para os produtos Capital garantido Em que vamos ter ali Um bocadinho Digamos de rentabilidade Para bater a inflação Nomeadamente Estes certificados Da Forra Ou Tesouro Mas acho que Agora já há Tesouro Já nem é tanto Mas efetivamente Acho que são produtos Financeiros que devem Dar mais risco Como por exemplo PPRs de seguros Ou fins Eu não faria Um investimento em Bolsa Para ter dinheiro Digamos assim Para a entrada da minha casa Num curto espaço de tempo E depois a seguir Foi de facto A contribuição das criptomoedas Muito bem Existem realmente Já há smart contracts A resolver Muita coisa Porquê? Porque o smart contract Permite que seja colocado A informação Sem ser violada Imagina que tudo aquilo Que nós temos hoje em dia É restado num sítio Em que não pode ser alterado Isso vai eliminar Muita coisa E as criptomoedas Têm também essa premissa Digamos assim Têm essa rede de transações E começo já a explicar Aqui um pouco o que é Não só a Bitcoin A Ethereum e outras Que acabam por acontecer Serem uma espécie de Vamos imaginar Um cadastro inviolável Ok? E isto é muito interessante Por exemplo Para registros perdiais Para registros De coisas Que normalmente As alterações Levam a fraude Ou corrupção E então acaba por ser Muito interessante Nessa consideração Fora tudo o resto Que acaba por se desenvolver E mais questões Fundos de ação Fundos Assim Basicamente A minha mãe Não conseguiria investir Num fundo De índice Que estaria numa corretora Por exemplo E que ela tivesse que aceder Então a minha mãe Não poderia investir Não Está errado Então o que é que a minha mãe Vai fazer? A minha mãe vai contratar serviços Porque se eu vou a um restaurante Que fazem A preparação da refeição E eu pago por isso Porque eu também não vou fazer isso Com os meus investimentos Quando eu não domino isso Portanto os gestores de património São excelentes Fazem um bom trabalho Existem melhores produtos financeiros Que outros Melhores fundos Que outros É uma questão também De identificarem E verem os melhores no mercado E verem Claro Aquilo que também é O produto financeiro comercializado Estamos quase a acabar este programa Na verdade estamos a 3 minutos Do final do programa Temos que ser muito rápidos Até porque temos 3 mensagens ainda Para passar Vamos ver se conseguimos A Mariana da Floribela É a primeira Olá, boa noite Aqui fala a Mariana da Floribela Pois, mas isso A sua convidada Acho que está com um bocadinho Na dúvida Se ela é boa A estatística Ou se é boa A escrever livros Ou a ser uma boa empresária Porque investir um bocadinho Todos os meses Ao fim do ano Depois fazer cotas Pronto Isso é a mesma coisa Que O que a gente espera É ganhar dinheiro A curto e a médio prazo Pronto É isso que a sociedade Em Portugal Tem, não sei Ela também está lá no norte Lá nos países baixos Está debaixo de água Um bracinho Não sei o que está a coisa Com os nossos vídeos hoje Não, mas acho que é interessante Só dizer que Eu acho que É porque não compreendo Digamos Como é que as coisas funcionam Que acaba por haver Esta confusão Eu acho que se as pessoas Começarem aos poucos Para tentar perceber Digamos O que é que é o conceito Cada um E o Google funciona muito bem Para estas questões mais básicas Ou até mesmo o YouTube Fazendo já aqui Alguma promoção É essencial que as pessoas Tenham a mente aberta E que queiram aprender E queiram perceber o assunto Deixem-me colocar as dúzias E as mensagens Muito rapidamente Esta é do Pedro Rezende Que eu sinceramente Não sei se já não teremos ouvido Boa tarde Fala Pedro Rezende É assim Eu tenho investimentos Em obrigações E em criptomoedas também Há pouco um ouvinte Fez uma pergunta Bastante interessante Por exemplo Em fundos E obrigações Se os investimentos Forem muito baixos Às vezes Quase não dá Para pagar As despesas De De manutenção E de dossiê E por aí fora Portanto Tem que haver Um patamar mínimo Eu diria Que abaixo dos 5 mil 10 mil euros Há coisas Que não vale a pena Investir Porque as despesas Associadas São muito altas E depois Acaba por não compensar Era o Pedro Rezende Mas ainda há O Manuel Inácio Ele sim Com a última mensagem Boa noite Para o Voral Boa noite Alvin Boa noite a todos Toda a gente Eu tenho uma dúvida Sobre a cena Das criptomoedas Eu tenho visto Muitas aplicações Que tem Que prometem Não é prometem Mas tem planos De ser um dia Como a Bitcoin Ou neste caso Crescerem no mercado Das criptomoedas Há pequenas aplicações Em que se pode Começar a minerar No telemóvel De certas Há formas variadas De variar Algumas é só Clicar lá todos os dias Outras temos que andar Para aquilo encher E que dizem Que um dia Quando tiverem muita gente Vão conseguir entrar no mercado Acham que isso é possível? Deixa-me então Responder aqui rapidamente Em primeiro lugar Sobre o anterior ouvinte É verdade Nem todos os investimentos Servem para começar Com pouco Obviamente Se quisermos começar A investir no mercado De obrigações Não vai ser com 100 euros Porque aqui Efetivamente é preciso Investir de outra forma Mas aí está Existem investimentos Para pouco dinheiro Não todos Mas podemos fazer alguns E isso é uma questão Também de vermos O que é que se adapta a nós Ao nosso risco Porque é preciso também Ter um perfil de risco E saber se somos muito conservadores Ou somos moderados Ou mais agressivos E neste caso Por fim A última questão Acho que é importante Também dizer Que sim Existem muitos projetos Promissores Mas às vezes é só isso São só promissores E é tentar identificar Qual é que vai ser A próxima Bitcoin Ou a próxima Ethereum E vai sempre depender Daquilo que é o projeto E conforme ele vai tendo também A sua maturidade E o seu desenvolvimento Portanto existe muita coisa Nas criptomoedas É um pouco Um mundo ainda sem regulação O que permite também Que existam Criptomoedas de quase tudo Criptomoedas para nos incentivar A andar Criptomoedas para usarmos Em transportes Portanto todos têm Assim um projeto interessante Mas nem todos vão ficar E a maior parte Vai mesmo ao charco E pronto É com esta mensagem de esperança Que acabamos este programa Quero agradecer aqui à Ariana Ariana vai então Para Amsterdão Antes de tudo Desejar-te boas-sard Para o teu casamento em maio Obrigada E boa sorte para este teu canal Que tem muitos subscritores É certo Mas que hoje Tenho a certeza Que irá aumentar Em muito O número de seguidores Espero que sim E tenho muito gosto Em recebê-los E espero também De compradores deste livro Que agora sai E que se chama Renda Maior Que é o nome do blog Da nossa convidada Ariana Nunes Que é educadora financeira E fundadora do canal Espero que Ouvintes aprovará-lo Depois deste programa Aqueles que ficarem mais ricos Se lembrem sempre Quem era o animador Que lhes deu estas boas novas E que repartam essa riqueza Com ele Como é óbvio Como é óbvio É o mínimo que eu espero Agradecer aqui à Ariana Último conselho Para quem está a ouvir Ariana Que tenham persistência Comecem com pouco E que de facto A partir do momento Em que comecem a perceber mais Queiram também entender Onde é que está o vosso dinheiro aplicado Porque só com conhecimento Motivação E disciplina E disciplina E que conseguem Os resultados Que vocês desejam Que obviamente São os vossos E cada um Diferente do que está do lado Ou o vizinho Nós não temos que andar a agradar Temos sim É que tratar da nossa vida E tratar dos nossos objetivos Será que Alguém que está a ouvir este programa A partir de hoje Vai começar a investir E daqui a uns anos Vai dizer Foi graças àquele programa Que eu acho Sou multimilionário E feliz Eu espero que sim Porque já começam A chegar ao canal A dizer Olha Comecei a investir Desde 2019 E também tens-me dado motivação E eu sou aquela amiga Porque normalmente Nos assuntos E nos grupos de amigos Normalmente não existe ninguém Que fale destes assuntos Então o pessoal procura No Youtube quem fala E neste momento É um canal Que eu sou a amiga dos investimentos Em que o pessoal vai lá Falar sobre estes assuntos Ah E vamos dar um exemplar Deste livro A nossa ouvinte brasileira Que foi burlada Sim Ela está em baixo E nós vamos Subir o astral Como dizem os brasileiros Um abraço a todos Obrigada E galera Estamos de volta amanhã Obrigado Ariane Obrigada Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem Comentem rtp.pt Barra play O podcast Da prova oral